Aí meus amados, forte abraço de Lima Viagem, amo todos vocês. Lima Viagem tá sozinho aqui viajando, mas tá com vocês aqui no Pensamento. Amo todos os meus seguidores de fora do Brasil, do Brasil, do youtuber. Ó, meus amados, ainda falta, veja só, 997 km, quase mil quilômetros pra chegar. Tá, Lima Viagens, a gente tá na BR agora. Eu tô em cima de 100 km por hora. Então, Lima Viagens tá, entendeu? Na BR. Tô usando a câmera de suporte no braço, tá? Prendi a câmera no braço. Tô usando a câmera agora, tá presa no braço, tá? Eu posso pegar o volante com as duas mãos. Posso pegar o volante com as duas mãos, velho. Entendeu, meus amados? Uma Viagens... Tá, com vocês aqui. Fazer que nem Vitor Canela. Juntos seremos fortes, mais fortes. Vitor Canela sumiu, nunca mais ouvi ele, velho. Isso não foi parar, Vitor Canela. O meu nome é Vitor Canela de Fogo. Eu tenho um canal no youtuber. O meninão, ele fala assim, pensa pro cara legal da boca, do maior valor. Aí, um dia eu vou conhecer Vitor Canela de Fogo, a gente vai fazer um vídeo junto. Vou no youtuber. Ele mora em São Paulo, velho. Quando eu for em São Paulo, quando eu for em São Paulo, eu vou procurar saber. É, onde ele mora, Vitor Canela de Fogo. Aí eu vou... Procurar saber. Tá, não. Ali, uma Viagens tá com as duas mãos no volante. E tá dirigindo, porque a câmera tá... Tá fixa... Na mão, no braço de Lima Viagens. Tá no meu braço essa câmera aqui. Entendeu, meus amados? Por isso que Lima Viagens tá... Aqui, mostrando a você a velocidade de 100 km até rápido, né? A cara pensa que o carro tá devagar, mas ele tá numa velocidade horrível. 100 km por hora, o carro tá pesado. Entendeu? Acho que tem 600 kg no carro de peso. Mais... Mais o peso do carro, 1.800 kg. O carro pesa 1.500 kg. Esse carro é pesado, ele. O Corolla é um carro pesado, entendeu? O carro das rodas e o peso do motor, porta-mala, né? Entre-eixo é grande. Então, ele é bem pesado. É um pouco pesado esse carro. Você tá trabalhando em 2.000 e 1.000 giros. Ele tá trabalhando em 2.000 e 1.000 giros. 1.000 e 1.000 e 1.000 e 1.000 e 1.000 km. Então, Lima Viagens tá aqui com vocês viajando, ó. Veja aí. A BR. Minha viagem tá mostrando pra você 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 a BR.